As crianças já estão assim, bem preparados, estamos providenciando já as vestimentas para eles, né? Mas a expectativa está muito grande, tanto pelas crianças como dos profissionais da escola. No total, quantas crianças vão participar, vão dançar essa apresentação? Oito crianças. Oito crianças e a música. Qual vai ser a música que eles vão estar apresentando? Eles vão apresentar uma dança Chachado, do Paraíba, do Luiz Gonzaga. E espera sair aí com alguma premiação? Como que está em relação aí à esperança, né? Esperançosos por ganhar algum prêmio? Estamos esperando, né? Esperançosos que tudo vai dar certo, estamos à busca, né? Incentivando as crianças e vamos contar, né? Se não ganhar também, vai valer a participação também das crianças, né? Que isso é o mais importante também. Já estão há quantos dias já ensaiando? Já temos aí uma semana que nós estamos ensaiando as crianças. Agradecer, né? A oportunidade, né? Em nome lá do pessoal da comissão que está organizando lá no município, do João, né? Que deu essa oportunidade para nós. E estamos aí, né? Depois de dois anos, né? Bem dizer, sem eventos, né? A gente retorna e a gente passou a vez, né? Para a nossa turma de terceiro ano, para dar uma mão para eles, para ajudar. Então, nós vamos estar lá presente com o nome da nossa escola, tá? E aí, desde já, a gente já convida a população para estar presente, né? E é isso. A expectativa é grande. Enorme. Nós estamos torcendo para que dê um evento muito bom, né? Para que a gente arrecade, para que eles arrecadem, que dê o dinheiro para eles terminar a festinha deles. O diretor da escola deu a oportunidade para a gente ter uma barraca lá, porque a gente está arrecadando fundos para a nossa formatura, né? E aí, a gente está preparando tudo certinho. Vamos participar da festa junina dançando também, que vai ter a dança, né? E vamos estar lá para ajudar, vai ter uma barraca vendendo pastel, refrigerante, doces de festa junina mesmo. E vamos participar. E como que está sendo a preparação para a apresentação? Quantos alunos já estão aí para fazer essa apresentação? Então, no começo estava meio difícil, porque poucas pessoas queriam participar. Aí, depois que a gente começou a ensaiar, foram aparecendo mais pessoas. E agora a gente já tem... Porque eram dez duplas de começo, né? E aí, a gente conseguiu as dez duplas agora. Aí, a gente está ensaiando aqui na escola mesmo. Está dando tudo certo, graças a Deus. E qual que é a expectativa dessa apresentação? Que vocês possam alcançar o objetivo? Como que está sendo em relação à expectativa da dança? Está sendo muito boa. A gente está se divertindo muito. E eu espero que a gente consiga arrecadar o dinheiro, né? Para a gente fazer a formatura. A gente está muito animado, muito ansioso. A gente está ensaiando bastante, né? Para concorrer... Tentar ganhar os três mil. E a gente está muito ansioso. Vai ter barracas lá no local para poder estar arrecadando dinheiro para a escola? Como que estão sendo os trabalhos? Sim, a gente vai ter uma barraca lá, vendendo quentão, comidas tradicionais de festa junina e bebidas também. Em prol da formatura do terceiro ano. A gente tem 18 duplas prontas. A gente está fazendo os ensaios, né? À noite, duas vezes na semana. Ensaindo com todo mundo. Porque a gente quer muito conquistar o prêmio para ajudar em prol da nossa formatura. E a música? Já escolheu? Ou ainda, né? Vocês decidem colocar mais alguma música para poder apresentar? A gente já escolheu. A gente já tem a coreografia toda montada. Vai ter músicas tradicionais do Nordeste, que é o tema da festa. E músicas tradicionais de quadrilha mesmo. E o que esperam dessa apresentação? A gente espera que a gente ganhe, né? Porque a gente precisa do dinheiro. E que a gente se divirta acima de tudo. A minha expectativa, como o primeiro ano participando da festa junina, que vai ser aberta para todo o público da cidade, é uma expectativa muito boa. A gente espera fazer uma venda ótima para nos ajudar em prol da nossa formatura. E nós esperamos todos vocês para participar conosco, acompanhar a festividade, a dança, que todas as escolas irão participar, inclusive a nossa. Esperamos por vocês para torcer conosco. E também adquirir nossos produtos da barraca, que nós estaremos vendendo, caldo, quentão, quebra-cama e mais alguns produtos que são da cultura nordestina, aqui em festividade da festa junina. Então nós esperamos vocês e eu espero que dê tudo certo.